Foc, 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 fo Mas olha aquela preta ali Foca, foca, foca na preta Que preta linda, que preta maravilhosa Olha como é que ela joga Abre espaço pra elas Que elas tão chegando, vai Abre espaço pra elas Que elas tão chegando, vai Eu foquei foi nela Mas que linda beleza Eu foquei foi nela Mas que linda beleza Mas olha aquela preta ali Foca, foca, foca na preta Foca, 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 foca na preta A preta tá preta A preta tá preta Que preta linda, que preta maravilhosa Olha como é que ela joga Foca, 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 foca Olha como é que ela joga Olha como é que ela joga Foca, foca, foca Olha como é que ela joga Foca, 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 foca Olha como é que ela joga Foca, 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 foca Olha como é que ela joga Foca, 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 foca Olha como é que ela joga Foca, 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 foca Olha como é que ela joga Olha como é que ela joga Obrigado.